Olá pessoal, vamos conversar agora sobre o processo de neurulação, a formação inicial do sistema nervoso. Vamos agora discutir as etapas desse processo. Então eu tenho aqui à minha frente um modelo do disco embrionário trilaminar. Então nesse modelo nós retiramos a cavidade amniótica e o saco vitelino para ter acesso ao disco embrionário. Então essa parte é a parte superior do disco, chamado ectoderma. Temos a parte mediana do disco, o chamado mesoderma. No mesoderma nós temos o eixo de sustentação, representado pela notocorda aqui. E temos a parte inferior do disco, representada pelo hipoblasto, que está sendo substituído aqui pelas células do endoderma embrionário. Essa é a região posterior do embrião, representada pelo pedículo embrionário, que tem o alantoide no seu interior, aqui indicado em amarelo. E aqui nós temos a região cefálica. Bem, após indução da notocorda, que se localiza exatamente abaixo da região do futuro tecido nervoso, formam-se células, ocorre uma transformação, uma diferenciação das células do ectoderma, que vão ficar prismáticas elevadas, formando o que a gente chama de placa neural. Então, inicialmente, eu tinha uma estrutura com endoderma embrionário e hipoblasto, mesoderma embrionário com a notocorda, e acima nós tínhamos o ectoderma. Após a indução da notocorda, o ectoderma vai se diferenciar no neuroectoderma, com células prismáticas altas, formando o que a gente chama de placa neural. Na zona limite entre o ectoderma, que agora passa a se chamar ectoderma de revestimento, porque no futuro vai dar origem a epiderme, e a região do neuroectoderma, nós temos esse tecido aqui, que são as chamadas pregas neurais. Enquanto o tecido em cinza vai dar origem ao sistema nervoso central, cérebro e demais vesículas encefálicas ali, e também a medula espinhal, essa região aqui vai dar origem ao sistema nervoso periférico, entre outras coisas. Bem, posteriormente, vai ocorrer um processo de formação de um sulco, ou seja, aquelas células da região da placa neural vão se direcionar para o interior do embrião, alcançando assim o mesoderme, formando uma nova etapa do neuroectoderma, denominada sulco neural. Esse sulco vai se aprofundando cada vez mais, e à medida que ele vai se aprofundando, nós notamos uma aproximação concomitante das células da prega neural, aqui indicadas em verde, e também uma aproximação do ectoderma de revestimento, aqui indicado em branco. Ao final, forma-se um tubo. Esse tubo começa a se formar pela região mediana do embrião, progredindo para as regiões cefálicas e caudal, e é denominado tubo neural. Então ele vem daquela região do neuroectoderma, indicada em cinza nos outros modelos. A região das pregas neurais aqui está no limite, se aproximando as duas pregas, do lado direito e do lado esquerdo. E a parte do ectoderma já revestiu, já se deslocou, revestindo integralmente esse tubo que agora está localizado no interior do mesoderma, como vocês podem ver. A seguir, ocorre uma ligação, uma interação entre as duas pregas, formando o que a gente chama crista neural. As células da crista neural, logo a seguir, vão começar a sofrer uma migração, formando o sistema nervoso periférico, entre outras estruturas que eu vou descrever num próximo vídeo. Já a estrutura do tubo vai dar origem ao encéfalo e à medula espinhal, ou seja, sistema nervoso central. Bem, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima!